Bom dia aí, meus queridos amigos terceiras edificações. Como eu falo, vou ter que trazer aula em oito minutos, mas tudo bem, eu vou conseguir hoje. Não vou correr na maioridade, tudo certo. Espera. Qual que é a ideia, meus amigos? Alguém lembra aí qual foi a ideia da aula passada aí? Estamos lembrando que foi a aula passada? Alguém lembra? Alguém lembra qual foi a pegada da aula passada? Qual foi o assunto, que eu achei a aula bem legal? Alguém lembra? Eu ia ter desenho animado na aula. Alguém lembra? Alguém lembra o que foi a aula passada aí? Valorização da cultura brasileira? Dona Carla, eu tive o que, Carla? A valorização da cultura brasileira com qual objetivo, Carla? E demais meninas da turma aí, qual objetivo? Por que eu faço isso? Acabar com uma coisa importante na aula passada. Acabar com o que? Eu ia lembrar, hein? Falar brincas muito na aula passada aí. Cometi muito com vocês. O Brasil tudo é ruim sempre? Acabar com o que, então? O complexo do que? Tá muda, Lara. Você fechou um pouquinho, Vi. Complexo de? Você falou... Você viu os lá mexendo aí. Complexo de? Vira lata. Então, qual que é a ideia, Lara? Nem tudo no Brasil é ruim. Tem coisa bacana no Brasil. E o Vargas, então, ele vai ter uma identidade nacional. Só que na aula de hoje, não sei se vocês estão aqui, se meu amigo Gabriel Tana tá aí. Tana, o cara mais tímido do mundo aí. Tana ficou tímido agora, depois do terceiro ano. Qual a ideia, meu amigo Tana? Eu vou ter aqui, cara, uma coisa... Você tá aí, cara? É, Gabriel Tana. Sempre tô aí com... Só ser o fã, cara. Qual a ideia, Tana? A aula de hoje, cara, eu vou ter uma coisa muito importante. Eu vou repetir um título aqui da aula. Vai estar errado, eu vou repetir isso mesmo, tá? Vou chamar de Estado Novo. 1937. Tem que ser rápido, mas hoje sem correr com a matéria. A 1945. E aí, meu amigo Tana, o que que acontece, meu querido Tana e demais membros da equipe aqui? Isso aqui, eu vou começar na aula de hoje, falar uma coisa extremamente... Você não fazia assim, a Lara vai ficar com o cara... Vai ficar horrorizada na aula de hoje. Sabe por quê, Lara? Eu vou começar a minha aula de hoje aqui, uma informação no quadro, que você vai ficar assim... Não é possível, professor Hercules, vou dizer. É possível... Ah, mas tá bonita essa moça, hein? Eu queria ter meio por cento do estilo da cara. Só meio por cento do estilo dela. Só meio por cento. Eu vou começar aqui, Carla. Vou pôr uma coisa errada no quadro aqui, que você vai falar assim, não brinca. Vou digitar, fica quieto. Gente, vou de novo, peraí. Vou de novo no quadro aqui. Eu acho que eu escrevi errado. Olha o que que eu coloquei no quadro ali, meus amigos. Vargas errou. Por que que o Vargas errou? Alguém lembra aí? O que que ele fez de errado? Ou não sei se foi errado, Tony. Ou foi uma conjunto... Errado agora, lembrando, né? Agora tô sendo, viu, pessoal? Tô sendo anacrônico. Quer dizer, tô olhando o passado com os olhos de hoje. Mas por que que o Vargas errou? Alguém lembra aí? Alguém lembra o que ele fez de errado aí? Alguém lembra? Eu vou dar uma diga aqui. Pra ajudar vocês a pensarem. O Vargas, ele vai fazer o seguinte. Ele vai buscar, minha amiguinha Carla e minha amiguinha Lara, suas duas lindas aí, que salva amanhã do arcão. Eu vou ter esse cara aqui, ele vai buscar uma aliança. Aliança com quem? Com quem? Quando eu tô falando de Segunda Guerra Mundial. Ah, eu vou ter aliança com os Estados Unidos. Que eu vou chamar aqui, bem grosseira. Ficou feio, quadro. Adilene, eu odiai isso aqui, mas tudo bem. Eu vou ter aliança com os aliados. Não mostra Adilene isso aqui, hein, favor. Eu vou ter o quê? Uma aliança com os aliados. E isso vai dar um problema. Porque vamos lembrar na aula passada aqui. Na aula passada a gente viu. O Vargas, ele se aliou com quem? Com os Estados Unidos. Com a Inglaterra. Com a França. E com o quarto país. País que era esse que ele liou. Que não é que ele liou, vai. Ele liou bem pesado, Olay. Ô, Olay. Ele. Oi? A União Soviética? A União Soviética. E a pergunta que eu faço pra todo mundo nessa sala de aula aqui, esse povo lindo que tá aqui, até o Tony aí, CLC, que tá aqui na minha aula de hoje, Tony. Ô, Tony. E demais meninos da turma aí, CLC aí, pessoal que tá aí. Pátia, Danice aí, dona Sara Tiso, dona Mimi, dona Michele, dona Yasmin, do senhor Luz Guilherme, todo mundo aí, dona Lívia. E aí, gente. Qual que foi a justificativa do plano COE? O que ele fez agora? Você aliou quem? Onde é que você aliou? Os comunistas. Vou falar uma coisa pra você agora aqui. Espero lá. Não sei se você tá em pé. Tinha em pé 60, tá, minha filha? Porque isso aqui é pesado. Olha aqui. Caixa alta. Caixa alta. Carla, olha a minha cara de decepção. Getúlio Vargas, na verdade, o Vargas, ele é um grandissíssimo. Mentiroso. E isso aqui, gente, vai gerar pro Getúlio Vargas uma necessidade, se não vão lembrar desse comercial, né? Qual é o comercial da Suquita? Você já viu o comercial da Suquita? Já viu não o comercial da Suquita? Eu falo da Suquita. É o Vargas, né? Quer dizer, o Vargas tem que rever os seus conceitos. O que acontece com o Vargas aqui, então? O Vargas, ele vai ter que, de certa forma, ele perde prestígio e mais. Mas, então, o Vargas, ele vai ter que fazer uma coisa importante, que é fazer o quê? Vargas vai ter que rever conceitos. Ai, ai, ai. O que que eu chamo aqui, então, de rever conceitos? Nada mais, nada menos, meus amigos, que promover no Brasil aqui uma certa, uma precisa, uma clara abertura, que eu já, eu falo sobre isso, tá bom? Então, uma abertura, por mim, por enquanto aí, beleza? Podemos seguir aí alguma, 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 alguma questão aí? Acho que por coisa tranquila, por enquanto tem muito diferente. Então, rever conceitos. Então, uma abertura política. E aí, moçada, agora vamos começar de novo aqui, falar de Vargas, que eu não tô falando de Erickson, de Vargas, né? E o Vargas é um cara danado. Pergunta. Vocês acham que o Getúlio Vargas... iria sair do poder? Efetivamente, quer sair do poder? A resposta é, Lara, não. Vargas, ele não queria sair do poder. Então, o que o Vargas fala? Olha, como eu sou um cara democrático, sou um cara... Quer dizer, mentir de novo, né? Como eu sou um cara democrático, eu vou promover no Brasil aqui, como eu já disse no quadro, uma abertura política. E o Vargas, olha que louco, essa abertura política, eu até vou bater um coraçãozinho aqui. Ele vai garantir eleições livres, limpas e transparentes. Ó, Claudinho chegou. Gente, ó que bonito, hein? Eu vou ter eleições livres, limpas, nossas limpas. Por favor, ninguém print isso agora não, hein? Não, peraí. Limpas. Eu pagou mesmo. Eu vou ter eleições o que aqui, então? Eleições... Goiabão, Goiabão, vamos. Eleições limpas, agora sim, livres e democráticas. Beleza? Pergunta. Pergunta. Vargas é candidato? Pergunta para vocês. Pergunta para vocês. Espera aí, vamos lá, vamos lá para a pergunta. Você acha que o Vargas queria se candidar, tá? Ele queria, mas ele nunca fala que queria. Ele fala assim, Vitória. Ele fala assim, é... Vamos ver um videozinho aqui, um vídeo de dois minutos, um vídeo de detalhe. É um vídeo, para variar, viu, Carla? Mentiroso, tá? Viu lá? É um vídeo que vai mentir de novo aqui. Eu estou, mais uma vez, mentindo aqui na minha aula, para variar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui o vídeozinho para vocês verem. Só um minuto. Vamos lá, Goiabão. Vamos, Goiabão. Me ajuda aqui. Cadê o Léo, o povo? Está aí os meninos. O David. Cadê os meninos da sala hoje? O Brecha agora aí. Vou deixar o vídeo pequenininho, moçada, que é mais fácil, tá? Porque está ruim a resolução dele. Chega menorzinho. Então, não vou colocar a página inteira, não. Não vou colocar a página inteira, não. Vou ficar ruim para vocês verem. Mas olha que vídeo legal. A chama queremista de 1945, lançada por meia dúzia de jovens intrépidos idealistas, foi o mais impressionante movimento de massas que a história já registrou. Como um rastilho de pólvora, alastrou-se pelo país a por em todas as direções. Não obstante o célebre refrão de não sou candidato, por diversas vezes pronunciado por Getúlio Vargas, na sacada do Palácio Guarabara, ao povo das ruas que ali comparecia para lançar sua candidatura, aos jornalistas que forçavam seu pronunciamento e no célebre discurso do automóvel clube, continuavam incertufáveis os queremistas na praça pública, pregando a candidatura a Vargas para a salvação do Brasil. Neste memorável comício, realizado na noite de 4 de outubro de 1945, no Largo da Carioca, 500 mil pessoas decidiram realizar a impressionante passeata ao Guarabara para exigir o pronunciamento de Getúlio Vargas pela sua candidatura. Incalculável massa popular superlotava os jardins da resigência governamental. Mais uma vez, Getúlio declinou de sua candidatura. Fez sentir que no pleito que se deveria ferir a 2 de dezembro, nada mais desejava do que ser o seu juiz supremo. Desejava cumprir a palavra empenhada, realizar eleições livres e honestas. Lágrimas foram vertidas naquele momento de renúncia do presidente, cujo nome lançado à sua rebelia. Foi eleito senador da república por dois estados e deputado federal por mais seis unidades da federação, com o sufragio de 1 milhão e 300 mil brasileiros. O povo subirá comigo às escadas do catete. Pra parar. Gente, primeira coisa, vamos com calma aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo muito, 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 assim, muito, como diria minha mãe, melindroso. Por quê? Primeira coisa, não é que o Vargas testou a valoridade dele. O que o Vargas viu? Que ele tinha reais possibilidades de disputar a eleição. E esse movimento, meninos e meninas, teve um nome. O que esse movimento chamou no Brasil aqui? A gente tinha de movimento? De movimento? Movimento, movimento. Vou chamar ele aqui de queremista. O que que é o movimento queremista? Queremos Getúlio. Queremos Getúlio. Queremos Getúlio. Beleza? Isso é importante dizer. Outra coisa, eu não cobro de vocês data, mas olha só, quando você enche uma cidade de pessoas dizendo pra você ficar com a letra da Presidente da República, que ele falou, não vou ser candidato, não sou candidato, não serei candidato, não sou candidato. Pergunta, vocês acham que isso é verdade? A resposta é, não sabemos. E detalhe, meninos, um pouquinho no quadro, você vai ter no Brasil agora aqui um novo grupo social que ganha muita força. Os militares, né? Os militares, 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 que combateram, combateram na segunda GM, na segunda GM, ganharam força social. E aí, meninos, o que que vai ser feito? Esse comício foi 2 de outubro. O Vargas vai ser deposto do governo, o que é ser deposto do governo, cara? É convidar-se retirado do governo pelos militares em 29 de outubro. Então, o que eu percebo? Esse comício falou, opa, esse cara tá muito forte. Esse cara tá muito poderoso. Se ele resolver se candidatar, ele tem chance de ser eleito. Então, meus amigos, a palavrinha aqui, a palavrinha agora aqui, né? Eu vou dizer o seguinte, esses caras que combateram, e combateram o quê? O regime autoritário, querem o quê no Brasil? Uma abertura política. E a palavrinha agora aqui, ô meninos e meninas, é... Valeu. Vargas ficou 15 anos no poder, Vargas foi um cara importante, ele vai ser deposto. Porém, antes de ele ser deposto, ele vai colocar aqui... Vou repetir a mesma frase do quadro aqui, meus amigos. Eu vou chamar aqui, ó, de abertura política. O que que é uma abertura política? Isso aqui é muito importante. Posso entender. Basicamente, é o seguinte. Eu vou ter... Cadê a Cecília? Hoje tá aí? Cecília, você tá aí hoje? Você tá quietinho hoje? Céssia, você tá aí? Cecília, você tá aí? Ah, cadê você? Não viu você hoje? Você ficou quietinho, mas... Cadê você? Tá lá. Cadê a ideia, Cecília? Eu vou ter aqui, meninos, ó. Pessoal, às vezes, vai assistindo fotos, você bota o olho assim, às vezes, não vê, a galera não tá aí. Meninos, o que que é a abertura política de Dona Carla e Dona Lara e demais membros da equipe aí? Eu vou criar no Brasil? Oh, mas tá bonita essa moça, viu? Cada câmera que liga, o coração do Ercão fica todo quentinho, viu? Se você deixar o Ercão feliz, é só que o Ercão vê o sexto. Porque o Ercão não vê o sexto. Eu vi a Lara... Vou te pausar, tá aí? Deixa eu rapidinho pausar aqui, falar uma coisa importante, pessoal, é importante. Então, voltando ao assunto aqui, é cada câmera que liga, o coração do Ercão fica quentinho aí, né? Tempo que eu não vejo ninguém na turma aqui, sempre tá falado de vocês, tá? Sinto mesmo. E aí, o que vai acontecer, Larinha, sua linda aí? Eu vou ter abertura política no Brasil e eu vou ter duas coisas. Primeira coisa, Cecília, é isso aqui, ó. Censura. Gente, porque a censura é uma... Vamos falar hoje em dia rapidinho, eu só fiz o sinal de vocês. A censura, por que ela é importante pro governante? Porque o governante só mostra o quê? As coisas boas que ele faz. E o Vargas pregou sempre isso. Agora não. Agora, você pode, Carla, fazer... Vai, deixa eu forçar a coluna um pouco aqui. Forçar, Carla, fazer um jornal falando mal do Vargas. Você pode ter um programa de rádio falando mal do Getúlio Vargas. Você não vai mais ser preso. E isso é muito, muito importante. Porque isso aqui, gente, vai liberar de certa forma... Vai liberar de certa aqui uma coisa muito importante. Você pode, de alguma forma, passar a questionar... Ou pode confrontar... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Confrontar o Getúlio Vargas. Pode falar assim... Não, não concordo com você. Não, Vargas. Isso não é verdade. Exato. Então, eu vou ter o quê, meninos? Fim da censura. Questionar e confrontar o Getúlio Vargas. Outra coisa importante que o Vargas vai fazer aqui. Vai ser, ou foi, a criação de partidos... Políticos. Eu sei que a minha amiguinha Lili está aí. Letícia de Alain Mendes está aí. Ô, Letícia, como é que chamam os partidos de Alain Mendes aí? Partido não chama, não. Como é que a gente chama os apelidos partidos aí, você sabe? Oi, Arcão. Os apelidos... É. Tem, tipo, um lado que eles chamam de pomba e o outro que é pomba e salame. Exatamente. Você vai ter... A cara da Lara está rindo. A cara da Lara. Ela vai ter o que é Lara? O pombo e o pão com salame. Em Poço Fundo vai ter Jacaré e Piranha. Que são partidos que não sei como é que é Alain Mendes, tá, Alain Mendes? Não, eu falo que eu não sei mesmo. Poço Fundo é assim. Você vai ter duas famílias. Araújo e Gouveia. O que é que muda no projeto das famílias? Nada. Só que, Cecília, quando tem um partido político... E aí, pessoal, uma coisa muito... Isso aqui é muito importante na minha aula de hoje. Eu vou ter aqui, de certa forma, esses partidos... Uma pergunta. O que que representa o partido político? O que é o partido político? O que que serve isso? O que ele representa? Pensaram em... O que que serve o partido político? É uma coisa importante pensar. Quer ver? Vou te dar um exemplo claro. O Ercão, ele é servidor do Cefete. Beleza? E o Ercão é um cara que gosta de vida boa. Todo mundo sabe que o Ercão é de vida boa. Ninguém, o Ercão, não gosta de ninguém. O Ercão gosta de ter bons vinhos, bons queijos. O Ercão se identifica... Isso é importante, Carla. O Ercão se identifica como classe social, mas ao Silvio Santos... Oi! Lá, 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 lá. Ao Neymar ou as meninas da faxina do Cefete? Pergunta. Vocês acham o quê? Pensa em Céssio. Representa o quê? Mais um cara milionário ou pessoal trabalhador? O que eu me vinculo mais? Exatamente deles. Tá, bom dia, David. Bom dia, David. Aí, ao trabalhador. Então, eu tenho que estar ligado a um partido que defenda a ideia dos... Matar bonita essa moça, viu? Tá bonita. O Ercão fica feliz. O Ercão ganha o dia. Vocês têm ideia de como é que o Ercão ganha o dia? Ô, Cecília, ô, Cecília, ô, Cecília, Cecília, Sofia, até confundi as duas. Sofia, eu vou ter o quê, então, aí? Uma ideia de classe. Então, ô, meninos, meninas, eu vou criar na aula de hoje aqui, no Brasil, algo muito importante, que vão ser os novos partidos políticos. E eu vou pro quadro agora aqui, meninos, meninas. E eu vou ter, então, agora aqui... Ah, os partidos... Os partidos representam as ideias de determinados... Qual que foi a maior polêmica do Twitter semana passada aí? Final de semana. Que é uma polêmica legal do Twitter de semana aí. Qual que foi? Em relação aí ao plano de saúde. Alguém lembra? Deu um B.O. desgraçado aí. Deu até hashtag, subiu o hashtag aí. Alguém lembra aí? Você viu? Tem duas B.O. Deu o B.O. do plano de saúde e o B.O. da Janaína Pascoal. Ninguém viu esse B.O., não? Deu do voto, esqueceu o B.O. O DIU? Exatamente, João. A DIU. Qual que é a ideia? O que é o DIU? Dispositivo, ultra, interino. O que o plano de saúde fez? Pra colocar, precisa da autorização de um homem pra mulher fazer isso. Não, nome não senhora. Do marido. Você fala direito, mocinha. Entendeu? Do marido. Ou seja, isso é uma pauta o quê? Extremamente o quê? Uma pauta de qual? É uma pauta progressista. Oi? Falou, Pathy. Absurda. Você viu, absurdo. Mas, Silício, eu concordo com você. Mas é uma parte que a gente chama de pauta conservadora. Olha, alguns grupos acham isso legal. Outro B.O. que teve. Foi do padre, lá do padre. Não que achei do padre. Gosto dele. Tem a seguir no Twitter. Estão deles. O primeiro nome do padre aí. Ajuda aí, não, do padre lá. São Paulo que veio. Lancelote. Esse mesmo, João. Lancelote fez o quê? Levou comida pessoal, dependente de Química da Colândia. O que a Janaína Pascoal fez? Diz que ele tá alimentando bandido. Então, são pautas progressistas ou pautas conservadoras. Terceira pauta que tá hoje mais pesada no mundo. Do voto impresso. Alguns grupos querem que o voto impresso. Porque o voto, ele é, segundo alguns grupos, ele é um voto forjado. Então, esses partidos, pessoal, aglutinam pessoas. Tá? Beleza? Por exemplo, no caso, as meninas da sala aqui, as meninas da sala aqui, bonitas. Cada um tem uma forma de ver a vida. Então, os partidos vão aglutinando essas pessoas. Vamos supor. Professor Hércules. Quem mais aqui? Professor Hérgio e o David. São conservadores. São reacionários. São contrários à pata progressista. Acho que o negócio do Dio tá certo. Acho que o Lancelote é bandido mesmo. Que é mais que eu falei aqui? É o Dio e o Lancelote. Quem mais um? E do voto impresso mesmo. Então, eu, David, tenho que por um partido que defenda isso. Já a Cecília que ficou pistola aqui na minha aula já hoje. O negócio do Dio. A Cecília acha que, realmente, é importante alimentar as pessoas que são miseráveis de rua. A Cecília acha que o voto impresso é coisa de gente alienada. A Cecília tem que procurar um outro partido. Percebe? Como a gente vai aglutinando pessoas. Pra isso servem os partidos políticos. Bom? E a aula de hoje, ele é muito, 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 muito importante. Por qual é o motivo aqui? Eu vou criar no Brasil, agora, aqui. Vamos dar até de tela. Vou gastar três telas na aula de hoje. Vocês me perdoem, por favor. Acho que dá pra fazer em duas. Porque a aula ficou ruim. Ficou muito apertado no quadro. Ficou, não gostei. Então, eu vou ter o que, meninos? Então, o Vargas vai ter... Nossa senhora. 9,6 já. O Vargas vai criar aqui. Então, serão... Não, não, né? Foram, melhor. Foram criados... Os... Os... Partidos... Políticos. E, naquela época, foram criados quatro partidos políticos. Entendeu? E agora, a gente... Vou colocar até um... Vou gastar meu tempo também aqui. Vou gastar até meu... No zoom aqui. Pra fazer uma coisa super bacana. Esses partidos políticos aqui, eles vão ser... Eu vou usar uma palavrinha bem simples aqui no quadro. Eu vou mudar de página agora. E vai precisar de 15 minutos a tempo. Eles vão ser... Eu vou chamar de... Raízes. Proporcional o tamanho da bola com o negócio lá dentro. Mas, se não perder. Pode printar, por favor. É mesmo. Vou salvar. Vou mudar de página já. Vou te mandar pra Cecília. Você dá um web no zap, por favor. Dá um zap no web, por favor. Eu te mando isso aqui mais fácil. Dá um web no zap, por gentileza. A gente manda agora isso. A gente te manda. E aí, meninos. O que vai acontecer, galerinha? Eu votei, então, no Brasil aqui. Essa raiz. Ou seja, eu não consigo, de forma alguma, de nenhuma forma, trabalhar aqui... Eu não consigo trabalhar, de forma alguma, entender os partidos do Brasil hoje em dia, se eu não olhar esse partido daquela época. Tá bom? Então, David, guarda aí a sua cabeça, cara. Todos os partidos brasileiros, meu amigo aí, João Henrique, seu lindão aí, que surgem no Brasil hoje, em raiz de Sofia, nesse período histórico. Tá bom? Então, eu vou gastar tempo na minha aula pra ficar precisando, que é muito importante. Vamos pro quadro aqui. Vou pro quadro agora aqui. Gente, vamos lá. Deixa eu pro quadro aqui. Vou limpar tudo aqui, que eu tô com pressa hoje. Limpar tudo, ponto. Não vou correr com a matéria, não, mas tô com pressa. Posso ir pra cá? Pra onde? Vou ir pra cá. Enquanto eu gosto de ver o sexto. Você pensa que eu gosto de ver o sexto? Então eu gosto de ver o sexto. Tá louco. Ah, não. Ficou uma saudade. Pergunta. Cristão, assim, desse mês. Vamos lá. Como dizia, minha mãe tá carente desse mês. Qual que é a ideia, irmão? Qual que é a ideia? Eu votei aqui, então, quatro partidos políticos. E eu vou colocar aqui, meus amigos. Vou um por um aqui. Vou fazer certo agora aqui. Primeiro partido que eu vou chamar, eu vou chamar de... PSD. Que é o Partido Social Democrático. Se alguém fez projeto Covid com o Ercão ano passado, vai lembrar dessa aula aqui. O que que é o Partido Social Democrático, meus amigos? Basicamente, é um partido que vai ser ligado... É um partido, primeira coisa, é um partido conservador. Ele não quer mexer em pautas muito importantes da sociedade brasileira. É como dar um exemplo. Reforma Agrária. Então, os caras o quê? Eles querem, são conservadores. O que esses caras fazem do conservador? Então, os caras, primeira coisa, eles são os caras, mais ou menos, em cidade pequena, como Poço Fundo, como Eloy Mendes, esses caras são muito fortes, que é ligado ao mundo rural. Não só o cara que vive na roça, mas a estrutura rural que existe no país aí, ao mundo rural. E esses caras aqui, eles vão, de certa forma, eles serão, eles foram, eles eram aliados de Vargas em muitas pautas. Vamos lembrar, quando o país quebra, quem salva os caficultores, agricultores, é Arturo Vargas. Então, eles são aliados, aliados do Getúlio Vargas, meninos e meninas. E tem uma coisa importante. Eles são, de certa forma aí, elementos que vão atender certas pautas de Getúlio Vargas. E detalhe, esses caras vão pertencer, obviamente... Obviamente, eles vão pertencer a uma... Eu não gosto disso aqui, tá, gente? Mas eu vou ter que colocar no quadro aqui, que eu não sou muito... Vamos lá. Os caras vão pertencer a uma elite rural, uma elite brasileira, uma elite agrária. Agrária. E esses caras, eles vão ter uma perspectiva... Estou sendo bem generoso aqui, eu não concordo dizendo quadro aqui, mas, Amil, eles vão ser uns caras de centro, mais direita, assim. Eles não são uns caras muito progressistas, mas também eles não são uns caras reacionários. Dá pra conversar. Uma elite agrária de centro, direita, mais pra direita, tá bom? É que é um pouquinho... Às vezes fica um pouco perdido. O que que a direita prega? O Estado menor. Quanto menor o Estado, maior a relação desses caras com o governo. Tem que ter... A gente tem que ser autogerido, tem que ser empreendedor, esse papo todo. Tá? Então, é um cara de centro, direita, esse pessoal. O segundo partido da aula de hoje, que é muito importante também, é um partido que eu vou chamar aqui de PTB. Eu vou chamar de Partido Trabalhista Brasileiro. Gente, esse partido, ele é muito importante por qual motivo? Esse partido, ele vai ser um partido... Eu não vou chamar de progressista, mas eu vou chamar um partido aqui, um partido que eu vou chamar de Dialogal. Por que Dialogal? Porque ela vai conversar. Ele não precisa ser conservador, mas também não é progressista. Ele não serviria pra ser cristão, né? Porque pra cristão, pra Deus tem que ser quente ou frio e médio. Eles são morno. E esses caras, eles têm uma pegada muito mais urbana. O que é urbana? Porque esses caras, eu vou colocar já aí embaixo aqui, são de classe média. E esses caras também, eles eram aliados de Vargas. Eles eram aliados do Vargas. Porque esses caras aqui, como o nome já diz, eles eram aliados do Vargas. E esses caras aqui defendiam uma ideia. Alguns pilares. Tipo, os leis trabalhistas. Quem é que fez trabalhista? O Getúlio Vargas. Então, os caras têm uma relação bacana com o Vargas. E quem é que são esses elementos aí, meus queridos e minhas queridas aí do meu coração? Esses elementos aí, basicamente, vou colocar de rosinha, vai ficar bem bonito. Esses caras aqui, eles vão ser quem? Basicamente ligado à classe média brasileira. E são elementos que são, basicamente, de... São caras que querem que o Estado atue. São caras que querem que as leis trabalhistas sejam aplicadas. Os caras que defendem liberdade de expressão. Defendem liberdade de imprensa. Mas são caras que são dialogais, porque eles são de classe média. Não querem rupturas profundas. Eles querem dialogar. Conversam com o pessoal agrário. Conversam com o Getúlio Vargas. Conversam com o pessoal de Opa e aqui embaixo. Beleza? Então, dizer... Detalhe, gente. Esse partido ainda existe. Esse partido ainda existe. Só que hoje em dia só ficou o nome, tá? Ficou o nome. Pra quem não sabe, o PSD é número 55. Quem tem os corações aqui? Eu, quem mais? Eu, a Carla, quem mais que mora em escolações? A Cecília, né? O prefeito aqui, nosso, em escolações, ele é do PSD. Beleza? E que é o PTB? Ah, o PSD é número 55. O PTB é número 14. Vamos pro terceiro partido. Depois eu vou pro quarto, que é o que eu menos gosto, mas é o mais importante. Eu botei agora aqui o terceiro partido, que eu vou chamar de PCB. Que é o Partido Comunista Brasileiro, tá? O que que o PCB vai pregar aqui, moçando? O PCB, obviamente, o PCB é um partido, que a gente vai chamar ele aqui, o partido mais progressista. O que que é um partido mais progressista? Não é revolucionário, hein? Importante. E a progressista? Eu quero que a sociedade progrida. Exemplo. Eu acho que, um exemplo bem, bem simples. Eu acho que voto impresso não tem nada a ver com a realidade. Então, os caras são progressistas. O que que esses caras são? Esses caras aqui, eu vou chamar eles de, eles são, na verdade, eles são leninistas, bem grosso modo, o que é ser leninistas? Eles são os caras que podem, eles podem compor ou fazer oposição contra o Vargas. Eles falam que o Vargas é um lacaio do imperialismo internacional, papapá, papapá, é um elemento ligado aos Estados Unidos. Mas quem vai puxar o queremismo são o pessoal do PCB. Eles fazem isso porque eles acham, pra chegar no resultado final, que na visão deles é o movimento socialista, qualquer aliança vale. Então, um dia se acende uma vela pra Deus, o outro a vela pro diabo. A eles não há problema algum em relação a isso. Bom, eles compõem essas questões. E quem é que vai estar nesse partido? Vou colocar de vermelho por questões pobres. Não, não é isso que eu quero fazer. Vou colocar aqui, peraí, peraí. Ah, ficou feio, gente, desculpa, mas eu vou botar, eu tô atrasado. Ah lá, o que vai acontecer, meninos? Esses caras o que, gente? Esses caras vão ser quem? Esses caras, basicamente, vão ser três grupos. Você vai ter aqui, de certa forma, operários. Você vai ter aqui grupos de classe média. Você vai ter aqui grupos também de intelectuais. E falar, olha, dá pra fazer uma coisa no Brasil bacana. Dá pra ter um governo no Brasil que seja ligado pra todo mundo. Quer dizer, os operários, a classe média e os intelectuais vão apoiar o PCB. Porque acreditam que é necessário que a gente tenha aqui uma possibilidade de ter um país mais justo, mais democrático, mais progressivo, mais organizado. Então, esses sujeitos, eles vão ter essa discussão aí de classe social. Percebeu a diferença? E, por fim, eu vou ter o partido mais importante de todos eles, que eu menos gosto. E vou chamar aqui, desculpa, gente. Eu vou chamar aqui de UDN. É a União Democrática Nacional. O que que a UDN é? A UDN é um partido extremamente, isso eles diziam, tá? Não estou dizendo, não. A UDN, ela é extremamente conservadora, barra reacionária. O que a UDN é conservadora e reacionária? Porque a UDN, ela representa, basicamente, a ideia, uma ideia de sociedade... Ah, obviamente, eu não coloquei aqui, mas vou colocar para ficar e patronizar aqui. Esses caras aqui de cima, obviamente, do PCB, eles são, obviamente, de esquerda, né? Não precisa nem... Enfim, são de esquerda. Eles são conservadores e reacionários. Quem são esses caras? Esses caras são, basicamente, a elite econômica do país. A gente chama esses caras... Esses caras são os caras ricos do Brasil, tá? E esses caras, eles têm uma relação conservadora. E esses caras, eles têm uma coisa muito importante. Vou até uma estrelinha aqui, vou ficar bem marcado. Esses caras, eles têm ódio... Mortal... Contra Vargas. Gente, a palavra mais importante do quadro aqui, meus amigos, é ódio. Eu não tenho uma relação de disputa política com o Vargas. A Carla é contrária a usar o uniforme na escola. E eu se for a usar o uniforme na escola. A gente pensa diferente. Tem uma discussão. A Carla vai ter... Ah, porque o uniforme vai... Tinha nossa identidade. Uniforme não sei o quê. Eu falo, não, Carla, não é, porque é importante. São discussões. A gente não tem... A gente não é inimigo mortal. O D.N. não. O D.N. odeia o Vargas. Inimigo mortal de outro Vargas. Se o Vargas fala que isso aqui é louço, eles falam que isso aqui é aço. Perceberam? Viu como não tem uma discussão, não tem um argumento? Tá bom? Ah, vou estar na... O Arcan é meio velho em algumas coisas. O que o Arcan pensa? Eu não estou dizendo que eu estou dando a verdade. Eu acho que o professor tem que dar aula bem vestido. Para mim é importante. Para os professores, não é. Para mim é muito importante. O Arcan, mas por quê? Por quê, Tony? Não entendi. Por quê? Ah, pelo seguinte, Tony. Porque o Vargas, cara, ele vai, de certa forma, dar direito trabalhistas às pessoas. O Vargas, ele é nacionalista. O Vargas, ele quer que o Estado seja o fio condutor para o Brasil desenvolver. Esses caras dizem que não. Tem que ser o quê? A iniciativa privada. E a gente chama esses caras aqui... Eles se autos, às vezes, a gente titula muitas vezes. Eles mesmo falam, às vezes. Por isso que é legal que eles não têm uma relação... Pois não. Eles são, na verdade, Tony, entreguistas. Como assim? Fala o Estado brasileiro. É uma desgraça. Nós somos um bando incompetente. Somente umas grandes empresas para fazer o Brasil um lugar bacana de se viver. E, obviamente, eu já coloquei aqui. Vou repetir para manter o padrão. Esses elementos, eles são quem? Eles são da... Já olham o chat, pessoal. Me tira aí. Eles são os elementos da grande elite brasileira. São os caras que têm grana mesmo. Tem até uma foto clássica, né? No sentido da Dilma, foi um casal bonitinho, vestido de amarela, levar a empregada, com a criança, vestido de roupa branca, para poder levar a criança na manifestação. Então, são quem? É a grande brasileira. São os caras que têm dinheiro de verdade mesmo. Ô, Tony. Beleza? E aí, esses quatro... Então, gente, qualquer partido que você... Deixa eu apontar, mas dá para a Cecília aqui de novo. Qualquer partido que você quiser... Se você quiser entender no Brasil, o que você vai fazer? Conta a Cecília já de novo. Qualquer partido que você quiser no Brasil, você vai olhar esses partidos e vai entender. Então, uns mais muito próximos, outros menos próximos. Todos os partidos têm, nem se for um fiozinho de uma raizinha, nesse local aí. Beleza? E parei de falar rapidinho aqui, só para vocês entenderem. Entenderem o importante. Vai ter eleição presidencial. Vou falar um minuto só. Vou falar rapidinho. Se não der tempo, não deu tempo. Desculpa, se não der, não deu, por assim. É o seguinte, você vai ter três candidatos. Tem que pôr isso no quadro. Enfim, posso escrever para vocês e mando para a Cecília. Você vai ter aí três candidatos. Você vai ter o Iedo Fiusa, já põe no quadro e manda para a Cecília. Você vai ter o Eduardo Gomes e você vai ter, por fim, um cara chamado de Eurico Gaspar Dutra. O Fiusa, que é do PCB, tem 10% de voto, o que é muito. E ele está lá, pau a pau. Pam, 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 plantão. Dutra, 40. Eduardo Gomes, 41. Pam, 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 pam. Dutra, 48. 42. Os caras vão... Resultado. O Vargas... Votem quem, Vargas? Ele fala assim... Nossa, estou mais água, peraí. Votem quem, Vargas? Ele fala... Está mais calor hoje, não? E aí, no finalzinho, ele fala para você, Cecília... Você bota em quem, Vargas? Ele fala assim... Dutra. Virou a animação minha? Viu o cara, a empolgação que eu estou? Bota em quem, Vargas, Vargas? E o Dutra... E o Dutra será eleito, mas aí... Isso tem um nome chamado... Ele disse, mas isso aí deixa para depois. Firminha, deu tempo aí? Pausar aqui. Então, peraí. Então, meninos, obrigado pela aula aí. Beijo do ex-gordo. Até a bate-semana que vem, no bate-horário, consegui acabar, faltou só o quadro. assim, o Fê... E aí, o Fê...